Na Cidade de Cabeça Pra Baixo Não tem problema de horário na Cidade de Cabeça Pra Baixo É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar Olhar pra cima e ver a espuma das ondas se quebrando no ar Na Cidade de Cabeça Pra Baixo A gente muda o tempo um pouco abaixo Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade Vou me mudar pra cidade ou pra cidade de Cabeça Pra Baixo Diga lá Olha pra cima meu filho, chama o lugar de cuspir Foi na Cidade de Cabeça Pra Baixo É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar Olhar pra cima e ver a espuma das ondas se quebrando no ar Na Cidade de Cabeça Pra Baixo A gente usa o teto como o cabaixo Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade Eu vou me mudar pra cidade, eu vou me mudar pra cidade, nego, eu vou Cidade de Cabeça Pra Baixo É na Cidade de Cabeça Pra Baixo É na Cidade de Cabeça Pra Baixo Quem olha pra cima, tá com baixo Ô Cidade de Cabeça Pra Baixo Ô Cidade de Cabeça Pra Baixo Ô Cidade de Cabeça Pra Baixo Cidade de Cabeça Pra Baixo É na cidade de Gabuncia pra Brunch Eu tava na cidade com o clonobídeo pra galinha Quando o garoto chegou correndo pra me avisar Que a dirigente do Correio tinha deixado uma carta pra mim Uma carta de quem seria essa merda? Pois é, mas na hora que era da prefeitura da Anarquilópolis Ficou ajudando pra uma festa da sua emancipação Ok, boy No uísque de montão eu vou beber E fazer tudo o que eu quero fazer Cada um mandar no seu nariz Por isso que o povo lá é feliz É isso aí, meu filho, é isso aí Agora Montei no meu silver jack e parti com firme propósito de unir o útil agradável Pois a Anarquilópolis era também o berço da minha amada A bela Jadafina Alim Filha única do meu amigo O xerife James Adin Enquanto o jack ia rinchando Eu seguia pela história da canção Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou fascinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com você em si Quando eu e meu jack e cheguei ao Menarquilópolis Pensei que tinha me enganado até de cidade Tinha uns que eram mais encarados Armados até os dentes Percebi logo a situação Os bandidos haviam dominado o lugar E mantinham todos como refém James Adin Não era mais o xerife Só devia a cara de pessoa com tristeza e medo Deus me livre quase que eu dancei Dentro do gatilherado da lei Sozinho o desarmado estava ali Pra diabos que me chamaram aqui Foi então É dominado, cowboy Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou fascinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe No divir E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou fascinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe No divir E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou fascinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe no divir E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com vocês Meu filho, é isso aí Cinco Quatro Três Dois Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? 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 Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado Registrado Carimbado Avaliado Rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alma Pro sol identidade Mas já pro seu foguete Se viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim O seu Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado Registrado Carimbado Avaliado Rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta Pro sol identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim 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 Seu Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Plutiflactisum Não vai a lugar nenhum Mas olha Vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Sem problema algum Boa viagem meninos Boa viagem